O que é o projeto 7 Cultural? Muito legal, né? Você sabe que o Rio Preto Shopping sempre preza por eventos culturais e o João Paulo, que também tem uma história muito legal com a TV7, vai contar um pouquinho pra gente. Ele que é o presidente da Bresc e vai estar falando com a gente um pouquinho sobre esse grande evento. João Paulo, seja bem-vindo ao 7 Cultural. É uma alegria voltar a esse programa depois de tanto tempo. Há muitos anos fiz parte dessa equipe, tenho muito orgulho, agradeço ao Fernando e ao Team 7 todo o aprendizado que eu recebi com essa equipe. Foi fantástico e hoje é uma alegria falar com vocês. E a Bresc, você sabe, né? A academia, ela está junto em todos os eventos que falam em relação à leitura. Muito importante. A gente estava até comentando em off, né? Que além da gente poder ter grandes escritores, é que a gente possa criar também o hábito de ler, pra fazer com que a criança aprenda a ler, que todo mundo tem e crie esse hábito. E esse evento está sendo muito importante em prol disso. Exatamente. A oficina literária, ela vem pra formalizar o mercado em Rio Preto, né? Orientar o pessoal que deseja ser escritor, que já tem um livro parado, ou tem uma ideia parada, em como colocar isso em prática. Mas a Patrícia depois vai contar um pouquinho mais sobre o propósito da oficina, que está inserida nos projetos da Academia Brasileira de Escritores, que é uma instituição planejada, pensada, pra fazer a interlocução entre o mercado editorial e o mundo universitário acadêmico. Justamente pra que a gente leve os saberes da universidade para o público. Caminhando agora para os 10 anos de Academia Brasileira de Escritores, é uma alegria perceber que os nossos projetos, seja de formação, seja de fomento editorial, como o Prêmio Carlos da Glian, e agora esse novo projeto da oficina, estão trazendo resultados, estão arrebanhando pessoas, isso é muito gratificante. Muito bem. Bom, a Patrícia, que é a idealizadora do projeto, que é a chanceler também aqui da Abresc, e vai falar com a gente, Patrícia Reis Buzini. Patrícia, como que foi essa ideia de poder juntar aí grandes escritores que talvez estejam desconhecidos, né, tenham vontade, ou tenham até um livro pronto aí, mas que até agora não teve essa oportunidade? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer aí pela oportunidade de estar falando no programa sobre esse projeto. E queria dizer que a ideia, ela surgiu quando eu comecei a trabalhar na minha coluna no diário, no blog Entre Livros e Palavras, e desse contato com diferentes escritores, eu percebi que faltava muito desse tipo de orientação, mas com relação ao mercado, com relação às técnicas, com relação a formatos, né, e eu comecei a pensar num projeto como esse, e conseguimos colocar em prática agora com o apoio da Academia Brasileira de Escritores. E quem também chegou para bater um papo com a gente aqui é a Samira Camargo, ela também é uma das idealizadoras desse projeto, ajudou bastante a Patrícia a poder estar promovendo. Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Esse projeto é um projeto maravilhoso, que nós estamos oferecendo a todas as pessoas que desejam realmente fazer a publicação do seu livro. Pode ser o primeiro livro, pode ser mais de... Tem escritores que já fizeram mais de um livro, mas o nosso propósito aqui é realmente dividir as experiências e junto com a Patrícia e o João Paulo Vônia, que são doutores na área de literatura, poderem... eles vão poder ajudar o escritor a ter essa confiança em escrever e também em publicar. Sensacional, gente. Em nome do Fernando Furlan, nosso coordenador editorial, queria agradecer muito a participação de vocês, parabenizar por esse projeto, que é sensacional o trabalho que vocês têm feito, a importância de levar não só bons escritores, mas também a gente poder criar bons leitores. Obrigado. 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 Obrigado.